Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, se você ainda não sabe eu sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nosso papo será sobre o capítulo 9 da sua apostila. Vamos lá? Bom, esse capítulo traz como título Fala, Escrita e Pontuação. A gente vai perceber ao longo desse capítulo de que maneira nós como falantes da língua utilizamos a mesma língua, a língua portuguesa, de formas diferentes. Quando a gente fala, quando a gente escreve e às vezes mesmo no mesmo contexto que é o contexto de escrita nós vamos escrever de formas diferentes dependendo da intenção da nossa comunicação. E por fim a gente vai verificar de que maneira a pontuação é importante para os textos escritos. O que essa pontuação traz de tão importante assim? Por que eu não posso deixar de pontuar o meu texto de maneira adequada? Isso vai fazer mudar o significado das frases? A gente vai perceber isso ao longo dessa aula. Essa é a capa da sua apostila lá. Provavelmente você como aluno não recebeu essa apostila antes das aulas serem suspensas, né? Nós estávamos ainda trabalhando a apostila 1, então alguns alunos provavelmente não receberam ainda, mas vocês conseguem o acesso virtual dessas apostilhas. Bom, para começar eu coloquei aqui uma provocação, né? Uma pergunta. Então eu queria que antes da gente começasse que você pensasse se a gente consegue, se você como aluno consegue perceber alguma diferença entre a maneira como a gente fala e a forma, a maneira como a gente escreve. Tem diferença entre essas duas coisas? Quando você escreve algum texto, você sempre escreve exatamente da mesma forma que você falaria aquelas frases, você falaria aquele texto da mesma maneira? Pensa, por exemplo, quando você tem um sonho. Você acaba de acordar e vai contar para alguém esse seu sonho. Então você fala, olha, caramba, eu tive um sonho, pô, muito incrível, aconteceu isso, e você vai contando. Se você chegar na escola e a sua professora pedir para você fazer uma redação sobre esse sonho, como é que você vai contar ele? Da mesma maneira que você falaria para alguém? Ou você vai se preocupar mais com as palavras? Ou você vai ter uma atenção maior para não repetir as mesmas palavras? A gente tem o costume de quando fala, sempre repetir algumas palavras, né? Por exemplo, o aí. Aí, aí eu entrei no quarto, aí eu falei para minha mãe isso, aí apareceu um monstro, aí a gente correu. Mas na escrita, a intenção, porque a escrita é mais planejada, ou seja, você para um tempo maior quando vai escrever, para poder planejar o que você está escrevendo, né? Não é tão espontâneo assim. Você tem a oportunidade de apagar e escrever novamente, aí você pensa, será que é melhor escrever assim? Será que é que eu faço um parágrafo ou eu continuo? Na fala, não. É muito mais dinâmico. Então, a gente tende a não ter tanta preocupação assim quando a gente está falando, né? Bom, aqui eu quero apresentar para vocês uma tirinha do Chico Bento. Essa tirinha, ela serve para mostrar para a gente de que maneira a gente consegue trazer uma linguagem oral para dentro dos nossos textos escritos. Veja bem, é importante que você tenha em mente que quando eu represento essa linguagem, por exemplo, das pessoas do interior, não significa que essa é a forma de escrita dessas pessoas. Tudo bem? Por quê? Quando a gente pensa na linguagem do interior, significa que é a linguagem informal, a maneira como eles conversam de maneira dinâmica, oralmente. Uma pessoa do interior, alfabetizada, ela vai escrever seguindo as normas gramaticais. Ok? Então, aqui eu tenho uma tentativa de escrever a maneira como eles falariam. Certo? O autor aqui, ele vai deixar ver algumas marcas da linguagem do interior. Essa variação linguística tem vários determinantes, né? A gente pode falar de maneiras diferentes por causa do lugar onde a gente nasceu. A gente pode falar dessa maneira pela nossa faixa etária. Uma faixa etária para outra, adquire mais vocabulário ou menos vocabulário. A gente tem gírias específicas, ele vai querer retratar uma aí. Como é que você vai fazer para tentar trazer aquilo que só existe na linguagem oral, ou seja, quando a gente fala, para dentro dos textos escritos, né? Esse é um recurso que a gente vê com essa tirinha do Chico Bento. A sua pochila, ela vai apresentar, vai mostrar um link lá para você assistir a um vídeo do Chico Bento. E a gente aqui vai ver uma tirinha também dele, tá? Cuidado para você não levar para a sua vida a ideia de que as pessoas do interior escrevem também assim, certo? A gente tem aqui uma representação da linguagem oral. E aí eu quero que você veja de que maneira a gente escreve de formas distintas quando está escrevendo textos mais formais ou menos formais. Dá uma olhadinha aqui para essa tirinha. Tem o Chico Bento e a mãe dele. A mãe dele vai ler uma história para ele, né? Antes dele dormir, ele diz Mãe, hoje você pode contar uma história bem curtinha? E ela pergunta Uai, por que, Chico? E ele responde Porque, com essa história grande, eu cabo dormindo na metade, fico sem saber o final. Tá vendo que aqui ele teve uma marca, você consegue perceber bem, que está longe, está distante da norma culta, né? Da norma padrão. Então, no lugar de porquê, eles usam porquê. No lugar de contar com o R do infinitivo, eles colocam contar, com acento no A, né? Igual lá no final. O final virou final, né? Com esse R que a gente lembra de R de caipira, R do interior. Então, veja bem. Há um recurso na língua, basta a gente explorar, para tentar trazer a ideia da linguagem oral para dentro dos textos escritos. No próximo slide, eu quero mostrar para vocês de que maneira, mesmo nos textos escritos, a gente tem essa variação. Quando a gente escreve em coisas mais formais, como a gente vai ver no próximo slide. E aqui, quando a gente está tentando escrever para representar uma situação de comunicação mais informal. Tudo bem? Bom, aqui o contexto de uso é uma página da internet, né? Do site G1. E aqui tem o blog do João Máximo, e ele vai falar sobre o Tom Jobim, que é um compositor muito famoso, né? Talvez alguém na sua casa conheça, e você deve conhecer também, pelo menos, alguma coisa da obra dele. E ele vai escrever sobre 25 anos sem o Tom Jobim. Aqui tem alguns recursos nessa tela, né? A gente tem a imagem do compositor Tom Jobim, tem uma imagem bem pequenininha ali do próprio autor, dessa página, né? Do escritor que produziu esse texto, e depois o texto propriamente dito. E aí vem, quanto mais tempo passa, mais gostamos do que Antônio Carlos Jobim nos deixou. É claro que muita música boa foi feita por outros compositores depois que ele se foi há 25 anos. Música boa, mas em estilos muito diferentes do mais presente na obra de Tom Jobim. A música popular está em permanente transformação, mudando a cada novidade, determinada pelo momento e pela vontade ou necessidade de se criar novos sons. O próprio Tom passou por isso a partir da bossa nova. Lembro-me de como ele costumava surpreender seus entrevistadores ao dizer que era um compositor de samba. Isso mesmo, de samba. Evidentemente, ele se referia não ao samba como o das escolas, batucado, vibrante, contagiante pelo ritmo, mas ao samba-canção dos anos imediatamente anteriores à bossa nova. Ok, até aqui já é o suficiente. VGD, esse contexto de uso é um contexto amplamente diferente do contexto da historinha lá do Chico Bento. Tá vendo como aqui há uma preocupação maior em produzir essa fala? Aqui, por ser um registro escrito, esse autor, ele teve uma preocupação maior em usar corretamente as normas gramaticais da língua, em construir o seu texto. Provavelmente, esse texto passou por um rascunho antes, ele foi melhorando, foi revisando, até chegar a essa versão final. Então, um texto escrito, ele tem mais planejamento. Você se permite, você tem essa possibilidade de ajustar o seu texto conforme a situação de uso. Se ele quiser escrever um bilhete antes de ir na rua, vai deixar um bilhete aqui, ah, fui à rua, já volto daqui a pouco. Ele podia escrever com português sem ter tanta preocupação aqui, mas aqui ele vai usar o pronome oblíquo no lugar certinho, não vai começar a frase com pronome oblíquo, ele usa lembro-me de como. Ele não vai falar me lembro, que aí é uma coisa que a gente fala no dia a dia, mas que a norma gramatical condena. Está vendo como é que tem uma preocupação maior com a forma como ele produz esse discurso? Então, a gente já vê como é mais espontânea a nossa fala e mais elaborada a nossa escrita. Agora, eu acabei de mostrar para vocês um slide que falava sobre como tem uma preocupação com a norma quando você escreve. Mas, toda escrita é formal? Ou seja, toda escrita, toda vez que eu escrevo um texto, esse texto necessariamente vai estar seguindo as normas da língua portuguesa, as normas gramaticais? Vamos pensar nisso junto, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar um pouquinho nisso. Veja bem, aqui o contexto de uso é uma conversa. Uma conversa no WhatsApp, né? Provavelmente, entre duas pessoas, dois amigos. E aí um deles diz, que fala para o Jorginho, amigo dele, né? Ele diz, qual é a menor? E ele responde, fala meu parça. Aí ele diz de novo, tu viu aquela parada lá para mim? E ele diz, pô mano, deu para ver não, meu PC deu ruim. E aí o outro fala assim, o outro bota um emojizinho aí, né? Um stickerzinho triste. E aí depois ele fala, vê se não esquece de ver depois. Falou. Aí ele, suave. Ok. Isso aqui é super estranho para você? Você nunca viu ninguém escrevendo desse jeito? Você não reconhece? Não consegue entender o que eles falavam? Claro que não. A gente está acostumado a esse contexto de uso. Tem algum problema nessa fala, na maneira como eles escreveram ali? Não tem. Para essa situação de uso, não tem. Agora, essa linguagem é adequada à sua redação na escola? Provavelmente não. Por quê? Porque ela não está de acordo com as normas gramaticais. Mas ela serve de exemplo para a gente pensar na pergunta que eu fiz ainda agora, né? Toda linguagem escrita vai estar de acordo com a norma gramatical? Não. Esse contexto de uso aí, eles estão usando a escrita, né? Mas eles não têm preocupação com a norma gramatical. Eles não têm preocupação em construir esse texto seguindo as normas da gramática. Aí eu coloquei agora aqui, a escrita nos diferentes gêneros textuais. Porque eu quero que você perceba que você vai ter que prestar atenção no contexto, na nossa última aula, né? Em que falamos sobre os usos do verbo ter, eu mostrei para vocês como era importante você perceber o contexto para entender qual é o uso, qual é o significado daquele verbo ter. Aqui é a mesma coisa, né? Cada texto, cada produção escrita vai cumprir algum objetivo na sociedade. Eu escrevo um texto para algum objetivo, para alguma coisa. Que coisa é essa? Vai depender da minha intenção, da minha intenção, o meu objetivo na escrita. E é esse objetivo que vai determinar a linguagem que eu vou usar. Se eu quero escrever um texto para circular na internet, em um site jornalístico, eu vou ter uma preocupação. Se é num site de humor, a minha preocupação muda. E a minha preocupação, que eu digo, é a preocupação com a norma, com a escrita, com a gramática, né? E aí, então, você precisa fazer algumas perguntas a si mesmo para verificar se você tem que ter mais ou menos preocupação com a norma gramatical quando você for escrever. Primeiro é você ver se esse texto vai circular numa situação, num contexto formal ou informal. Então, onde você tem mais ou menos intimidade, né? As pessoas que vão ler, se é mais sério, menos sério, enfim. Se tem possibilidade de interação, o que isso significa? Bom, quando eu converso no WhatsApp, por exemplo, há uma possibilidade de interação. Eu vou escrever e aí, eu não preciso ter toda a preocupação da pessoa que está falando comigo entender o que eu estou escrevendo. Porque, imediatamente, é claro que a gente sempre quer que a pessoa entenda, né? Mas, se ficar faltando alguma ponta, alguma coisa, a pessoa rapidamente pode me perguntar, né? Essa situação de comunicação, ela é de completa interatividade. Então, eu falo e você consegue rapidamente me perguntar o que? Eu não entendi, como assim? Para que você não interlocutou e durante essa conversa a gente vai trocando essas informações o tempo inteiro. Mas, em algumas situações, essa interação, ela não acontece tão facilmente, né? Se eu escrevo uma carta para você, tem possibilidade de interação? Muito tardia, né? Essa carta vai chegar na sua casa, você vai ler, e aí, se você não entender alguma coisa, ficar com alguma dúvida ainda sobre o que eu escrevi, você pode entrar em contato comigo de novo para receber essa resposta. Então, e se fosse um jornal, por exemplo, ou a nossa aula aqui mesmo, né? Infelizmente, a gente não tem na aula gravada, apesar de você ter essa possibilidade de interação lá nas aulas ao vivo, né? Mas aqui na aula gravada, eu estou falando, e eu espero, eu faço o possível para que você entenda, né? Minha preocupação é essa, mas você pode não entender alguma coisa, e aí você volta um pouquinho, mas você não consegue falar comigo, né? Ah, professora, fica uma dúvida, fica uma questão, e aí você vai tirar essa questão lá na aula ao vivo. Que esse meu diálogo aqui com você, ele não tem essa possibilidade de interação ainda, né? E aí depois, aquilo que eu tinha dito antes, né? Qual é o objetivo desse texto? Para que eu estou criando essa mensagem? Qual é a minha intenção por trás dessa escrita? A minha intenção vai determinar qual é o recurso da língua que eu vou usar, e aí se eu vou me preocupar mais ou menos com a gramática, né? E depois, a gente vai se perguntar se é uma linguagem oral ou se é uma linguagem escrita. Porque veja bem, às vezes, principalmente na linguagem oral, é muito importante você perceber que a maneira como a gente fala, ela vai seguindo na oralidade, ela vai ter outros adereços, ela vai ter outras coisas que contribuem para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Então, se eu, por exemplo, estou aqui e aí conversando com você, eu falo assim, nossa, aí a gente está com uma chamada de vídeo, né? E aí eu estou te vendo e aí eu estou com uma roupa muito arrumada. Aí você fala assim, nossa, para que enterro que você vai? Se você fala assim para mim, usando uma expressão no rosto, nossa, para que enterro que você vai? desse jeito e eu escuto primeiro a entonação que você fala, depois eu consigo perceber o seu semblante, né? As feições do seu rosto quando você diz isso, eu vejo que você está fazendo uma brincadeira, né? Está sendo irônico comigo. Porque eu estou me vestindo de uma maneira muito formal para uma conversa entre dois amigos. E aí, esses outros recursos são possíveis na oralidade, mas na escrita não. Na escrita você tem que se preocupar muito em usar as pontuações, porque aí a pessoa vai entender se você está falando sério, se aquele personagem, por exemplo, se for uma história, está emocionado ou não. É a pontuação que vai te ajudar, né? Assim como algumas palavras do vocabulário, claro, vão te ajudar a perceber a intenção, o cenário, o pano de fundo daquela história. Na oralidade, isso é muito mais fácil, né? Se você pergunta assim, e aí, está tudo bem com você? E eu fecho meu rosto assim, e digo, tudo bem comigo. Apesar de eu ter falado isso, você vai perceber que não está tudo bem, né? Por quê? Porque na oralidade, a entonação é capaz, é suficiente para fazer você entender a mensagem. Na escrita, a preocupação tem que ser outra, né? Porque você não tem esse recurso de ver o rosto da pessoa, a expressão e a entonação dela. E aí, eu coloquei aqui que cada gênero textual possui uma estrutura específica e adaptará a sua linguagem de modo a alcançar os objetivos pretendidos. O que é isso? É tudo que eu falei ainda agora, né? Todo gênero textual e cada um deles vai apresentar uma estrutura específica, uma estrutura sua que vai seguir, vai ser construída de acordo com o meu objetivo. Então, eu tenho maior ou menor preocupação com alguns aspectos da língua dependendo do objetivo do meu texto. Aqui, eu trouxe mais um exemplo de texto escrito, mas agora uma narrativa, uma história, e eu quero mostrar para vocês como esse autor, o escritor dessa história vai utilizar a língua, os recursos da língua, a pontuação, alguns recursos do próprio vocabulário para alcançar o objetivo que ele queria, para trazer, talvez, um pouco dessa oralidade, uma marca dessa oralidade, trazer um pouco da experiência da fala para dentro do texto. E aí, é uma história chamada Um Caipira Apaixonado, ela é bem pequenininha e a gente vai ler junto. Diz assim, Mentalmente, Marcelo ensaiava a quadrilha. Um, dois, três, volta, ele ajoelha, ela dá uma volta. Um, dois, três, vira, ele cumprimenta, ela gira. Ele estava assim nervoso por causa de Carolina, a noiva. Ela era mesmo uma graça de menina e Marcelo, apaixonado, achava que na hora dançaria tudo errado. Hora da festa, coração aos pulos, Marcelo pergunta aflito, Mamãe, será que na hora eu lembro? Claro, Marcelo, fique tranquilo, respondeu a mãe, no fundo, sabendo que um coração apaixonado às vezes arma grandes confusões. De repente, a professora chamou, todos em fila, vai começar, e um, dois, três, quatro. Ela deu a volta e Marcelo perdeu o sapato. Ele pensou, e agora, o que faço? Perco a noiva, perco tudo, a quadrilha vai embora. Mas, como era bem esperto, fingiu que tinha sido combinado. Fez caipira atrapalhado e pé com sapato, outro sem, Marcelo mancou com graça. Fez careta e fez pirraça, a plateia deu risada e aplaudiu mesmo com gosto, o noivo tão divertido. Quando o padre perguntou, quer casar com seu compadre? Carolina, encantada, bem depressa, respondeu, quero sim, quero seu padre. Aqui, perceba como esse autor, ele tomou conta, ele tomou cuidado de utilizar algumas repetições para marcar a dança. Então, ele usa um, dois, três, de volta. Ele ajoelha, ela dá uma volta. Um, dois, três, vira. Ele cumprimenta, ela gira. Essa pontuação, a maneira como ele foi colocando as vírgulas, os pontos, foi construindo frases bem pequenas, isso vai trazendo um ritmo, que é quase o ritmo da dança, que é ele tentando lembrar aqueles passos da dança. Viu como dentro da escrita dá para a gente trazer alguns recursos da oralidade? E aí, depois, ele ainda tenta reproduzir uma fala mais próxima da oralidade. Aqui no final, o padre pergunta, quer casar com seu compadre? Ele tira o R do infinitivo, do quer casar com seu compadre, com seu compadre, ele bota o U, porque é a maneira como a gente fala, e aí ele colocando o acento agudo lá no quer, ele ainda mostra mais essa maneira como a gente fala, ainda mais a pessoa do interior. Lembra que a gente falou do Chico Vento lá no começo da aula? Então, quer casar com seu compadre? E aí a Carolina encantada, bem depressa, respondeu, quero sim, quero ser o padre. E aí esse ponto de exclamação também mostra a emoção. Ela também ficou encantada pela forma como ele soube se virar, o Marcelo soube se virar numa situação adversa. Então, viu que dá, é mais difícil, por isso a escrita é tão encantadora, é mais difícil a gente conseguir esse objetivo de mostrar a oralidade dentro da escrita, mas é possível. E aí eu coloquei agora aqui, bom, mas por que eu preciso aprender isso? Por que eu tenho que saber que esses recursos são importantes na escrita? Que há uma diferença entre a linguagem escrita e a linguagem falada? Para que isso é importante para mim? Veja bem, agora a gente vai chamar a atenção para a importância da pontuação. Gente, vocês, eu sei que na situação de internet, nas conversas virtuais, enfim, WhatsApp, Facebook, vocês sabem que não é tão importante, não é tão necessário o uso da pontuação. É uma linguagem mais informal, você conversa com seus amigos, eles te entendem, mas a gente precisa conhecer e reconhecer a importância da pontuação para um texto bem escrito, para que o texto alcance o objetivo que ele quer. Se você não coloca determinadas pontuações nos lugares certos, a sua frase, às vezes, ganha um significado completamente diferente. Eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, para que vocês deem o devido valor para as pontuações, tá bom? Aqui, primeiro, eu quero chamar a atenção para o conto popular. Esse conto que eu coloquei do Caipira aqui pode ser um exemplo disso, e aí eu coloquei aqui que tanto a linguagem oral como a linguagem escrita no conto popular, elas duas são interligadas, coloquei essas setinhas aí para mostrar para vocês que há uma ligação entre essas duas coisas, ou seja, a linguagem escrita, aqui eu estou falando só do conto popular, a linguagem escrita, ela vai ter a preocupação de demonstrar alguma coisa da linguagem oral, ou seja, ele vai tentar mostrar de que forma na oralidade aquilo aconteceria. Então, você vai ver muito nos contos populares o registro do falado interior, a sua apostila, nesse capítulo, ela vai começar falando de um conto popular, inclusive, a parte de redação, e você pode dar uma lida ali na parte de redação para entender a nossa aula, essas duas coisas estão interligadas. Nos contos populares, você vai perceber muito o registro da linguagem oral, o autor do conto popular, escrito, ele tenta trazer a linguagem oral para dentro do texto. Por quê? Porque inicialmente esses textos começam na oralidade, você sabe que a gente, um ser humano, a gente começa a falar primeiro para depois escrever, então a gente começa com a oralidade, depois traz o contar de histórias, não começou sendo escrito, a gente começou a passar a história de um para o outro na oralidade, depois, com a invenção da escrita, a gente começou a registrar essas narrativas, essas histórias. Bom, e aí, só para deixar escrito, caso você queira anotar aí, o que a gente falou agora, desses recursos que você, quando escreve, vai ter que fazer uso para tentar trazer um pouco da oralidade para dentro do texto, eu trouxe aqui algumas coisas que a sua apostila também vai apresentar, talvez com outras palavras, mas vai apresentar também esses subtópicos, falando agora dos contos populares, ok? Então, os contos populares para trazer um pouco da oralidade para os textos escritos, o que eles fazem? Primeiro, a repetição de palavras e expressões. Então, lembra naquela história que a gente leu ainda agora, que falava um, dois, três, quatro, aí depois um, dois, três, ia marcando, repetindo? Essa marca, essa repetição, traz essa ideia da marca da oralidade, né? Você vai e volta ao mesmo texto, traz um pouco de musicalidade para repetir palavras também, na sua apostila, conta uma história em que o personagem, o macaco, ele vai repetindo toda hora aquelas mesmas falas, ah, eu vou, eu não vou, quando ele vai repetindo a fala do seu interlocutor, dá para você entender como ele está querendo enrolar, como ele está tentando levar o outro na fala, né? Então, aqui também, a gente percebe que é um recurso dentro do texto escrito que tenta representar alguma coisa da oralidade. Depois, o vocabulário utilizado, a variante do interior. Lá no começo da nossa aula, eu falei que quando você escreve para tentar representar esses pontos populares, no caso do Chico Bento, por exemplo, você vê que tem a marca da fala do interior. Como é que você faz isso quando você vai escrever? Você não tem como mostrar o sotaque? Aí você pode fazer como o texto que a gente leu agora, né? Lembra como é que o padre fala? Quer casar com seu compadre? Ele não botou o R dos infinitivos, quer casar, né? Ele fala, quer casar? É uma forma de tentar mostrar a maneira informal como as pessoas do interior falam, né? Claro que as pessoas do interior também, quando vão escrever, vão usar a norma padrão. E aí, depois, o registro da oralidade popular. Então, ele vai colocar falas, expressões, jargões do interior, né? Palavras que tenham a ver, que só dá para entender quem conhece aquele conceito, aquele contexto de uso, né? Tem palavras que têm significados iguais, mas são palavras diferentes, porque cada região acaba chamando essa palavra, chamando esse objeto, essa coisa, de uma forma diferente. Então, você tem tangerina e mexerica, né? Então, mostrar a oralidade popular é trazer o vocabulário das regiões para dentro dos textos, né? E aí, agora, era o que eu estava dizendo para vocês anteriormente, a importância dessa pontuação. Será que a pontuação faz diferença nos meus textos escritos? Bom, dá uma olhadinha para cá. Esse primeiro exemplo é uma conversa de WhatsApp também e dá uma lida no que a pessoa fala. Ela diz, ele faleceu e a outra, o quê? Sério? Aí ela, não, eu estou te perguntando? Percebe que aqui, provavelmente, a pessoa queria colocar lá no começo uma pergunta, ela queria dizer, ele faleceu? para a outra responder, né? Mas aí, como ela usou erradamente o ponto, o sinal da pontuação, ao invés de usar o sinal de interrogação, ela usou a exclamação, a outra entendeu como uma afirmação, né? Não entendeu como uma pergunta. Então, ele diz, ele faleceu, e o outro, o quê? Sério? Não acredito, né? Só que ele estava querendo perguntar, ele faleceu? E aí, depois, ele ainda troca de novo a pontuação, ele diz, eu estou te perguntando? Mas ele queria dizer, não, 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 calma aí, eu estou te perguntando. Tinha que ser o ponto de exclamação. Mas está vendo como é que mudou completamente o sentido da frase? Mais uma vez, aqui é um problema com a vírgula, né? Olha onde essa vírgula foi colocada, e o que que parece essa frase? Ele diz, vendo meninas, aceito cartão. Essa vírgula tinha que estar lá depois da primeira palavra, que é o verbo, para a gente separar o verbo ali desse vocativo, né? Vendo meninas, que é a pessoa com quem eu estou, as pessoas com quem eu estou falando, né? Aí depois, ponto, e depois, aceito cartão. Então, se ela colocasse, vendo vírgula, meninas, ponto, aceito cartão. Todo mundo ia entender como vendo, eu estou vendendo isso aqui, meninas, está vendo uma setinha aí? Provavelmente lá embaixo vai aparecer a foto do que que ela está vendendo, né? Vai falar, vendo meninas, aceito cartão. Só que quando ela não colocou essa vírgula no começo e levou para depois meninas, aí pareceu que ela estava vendendo as meninas, e ainda aceitava cartão, como pagamento, né? Dá uma olhadinha aqui. Tem uma família, né? E a mãe, provavelmente, diz, está chegando o Natal, ponto de exclamação, e as crianças gritam, eba! E aí colocam também o ponto de exclamação no final, estão muito animados, muito felizes. E aí depois o segundo, é uma família, né? Família dos perus, e aí um diz, está chegando o Natal, a expressão é outra, e aí eles dizem, oh meu Deus! Essa exclamação aí, não é de maneira nenhuma para expressar a alegria, porque no Natal as pessoas, a gente come, né? Cozinha, prepara, assa o peru para a refeição, para a hora da ceia, e aí, coitado, os perus não devem ficar nem um pouco satisfeitos com esse momento, eles não estão alegres, mas aí utiliza o mesmo sinal de pontuação, que é a exclamação, tanto para a alegria, como uma situação de extrema tristeza, desespero, enfim. E por último, eu trouxe um exemplo que é bem conhecido, ele aparece bastante na internet, que é uma situação em que uma pessoa faleceu, e ela deixou uma herança, deixou um testamento. Nesse testamento, essa pessoa não colocou pontuação, não colocou os pontos, né? O sinal de pontuação que a gente estava falando até agora. E aí, as pessoas mais próximas, resolveram colocar esse sinal, essa pontuação, como elas achavam que era melhor, para benefício próprio. Então, a irmã, primeiro, resolveu ajustar a pontuação para que aquele testamento ficasse interessante para ela. E aí fica assim, deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta da alfaiate, nada aos pobres. Essa pessoa colocou a pontuação dessa maneira, e aí, para quem ficava os bens, para quem ficava o dinheiro, tudo para a irmã. Só que o sobrinho não gostou nada disso, e resolveu colocar a pontuação, vê que o texto é o mesmo, mas ele resolveu colocar a pontuação de acordo com o que fosse mais interessante para ele. E aí ele diz, deixe os meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta da alfaiate, nada aos pobres. Então, agora ficou alguma coisa para a irmã? Pagaram a alfaiate? Não. Deixaram alguma coisa para os pobres? Também não. Ele ajustou, colocando um ponto de interrogação ali, mudando um ponto para o outro lado, a herança passou a ser dele. Depois, o alfaiate, sabendo disso, resolveu ajustar esse texto, para que ficasse interessante para ele. E aí ele diz, deixe os meus bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. Está vendo como aqui, como ele foi ajustando as pontuações, o sinal de interrogação, o ponto final, o dinheiro acabou ficando todo para ele? E aí, por último, as pessoas pobres se reuniram, resolveram mudar aquilo para ficar mais interessante para elas. E aí fica, deixo os bens à minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Ou seja, vou deixar o dinheiro para os pobres. Viu como foi importante aí, o uso da pontuação corretamente? Se essa pessoa, antes de falecer, tivesse pontuado isso direitinho, não tinha confusão nenhuma. O dinheiro ia ficar para aquele, para quem essa pessoa tinha intenção inicialmente. A sua apostila ainda fala que a escrita é mais linear e a fala é menos. O que isso quer dizer? Estou aqui acessando a sua apostila porque eu quero que essa aula dê conta de explicar tudo o que o módulo 9 traz. Aqui ele fala que a escrita é mais linear e a fala é menos. Por quê? O que significa ser linear? É quando eu vou apresentando o meu discurso na ordem em que ele vai acontecendo. Isso acontece na escrita de uma maneira mais fácil. Porque como você faz um planejamento antes, você vai adaptando. E até se você está escrevendo e ver que isso aqui aconteceu antes, que você tem a oportunidade de apagar e fazer de novo. Uma fala mais espontânea, ela vai acontecendo. Eu vou falando conforme eu vou me lembrando. Então, eu posso acabar trazendo uma, falando de um acontecimento e depois lembrar que eu tinha que ter falado um outro que foi antes dele. Então, eu volto, tenho essa retomada, essa repetição. Porque como é mais dinâmico, eu tenho menos tempo de planejamento. Eu vou pensando e vou falando conforme eu penso. E depois ela fala desse feedback. Primeiro, a gente tem na escrita um feedback que é apenas pressuposto. Ou seja, eu só acho, eu só imagino o que essa pessoa vai estar achando quando eu escrevo. E na fala, não. Na fala, eu tenho esse feedback. Primeiro que ele é imediato e depois que ele me permite ajustar o meu texto. Isso que eu falei ainda agora de eu ir adaptando o meu texto ao meu interlocutor, a sua apostila vai chamar de possibilidade de redirecionamento do texto conforme o feedback. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ir ajustando o meu texto quando eu percebo um entendimento maior ou menor do meu interlocutor. Da pessoa que está falando comigo, da pessoa que está me ouvindo naquele momento. E aí, depois, a escrita, a sua apostila vai dizer que no final, que ela tem uma criação individual e a fala tem uma criação coletiva e alternada. O que isso quer dizer? Na escrita, a criação individual, por quê? A pessoa que criou essa apostila, por exemplo, é que, claro, pode ter uma equipe fazendo, mas no momento tem alguém escrevendo aquele texto ali, aquele artigo, enfim. Quando a pessoa senta para escrever, é só ela, suas experiências e seu conhecimento. Ela pode até pesquisar, mas aquela construção, aquele momento da escrita é particular, é individual. Na conversa, na fala, isso vai se alternando. A construção daquele significado se dá entre mais de uma pessoa, entre duas ou mais pessoas. Então, aí, quando eu vou conversando, por exemplo, se tivesse algum amigo meu aqui do lado, a gente ia conversando sobre alguma coisa, sobre política, eu falava, ah, não sei como é que está o Brasil, a pessoa, é mesmo? Mas é porque os políticos também acham. Então, a gente vai construindo junto um pensamento. A construção de significado, ela é alternada. Até porque, numa situação de conversa, de comunicação, um diálogo, o interessante é que não seja só uma pessoa falando. A gente vai trocando os papéis, vocês já estudaram o que é emissor e receptor. Lembra? Numa situação de conversa, de diálogo, a gente tem a alternância dessas duas pessoas. Ora, ora, o outro é emissor. Eu começo a falar e você escuta, eu sou emissor e você é receptor. Quando você me responde, esses papéis se alternaram. Eu passei a ser receptora e você passou a ser emissor. A gente vai alternando essas falas. E aí, depois ele fala que na escrita tem uma ampla possibilidade de planejamento, eu já falei isso aqui, e na fala, o planejamento é simultâneo ou quase simultâneo à produção. O que é que quer dizer isso? Simultâneo é que vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu estou pensando aqui para dar essa aula para vocês e vou falando conforme eu penso. Isso é mais dinâmico, é mais espontâneo, mas também permite mais erros, mais equívocos. Aí você fala, não, peraí, mas não foi isso que eu quis dizer e vai se acertando. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, é isso, pessoal. Eu espero que esse capítulo 9 tenha ficado claro para você. Quero também indicar que você assista às aulas ao vivo para tirar as dúvidas. Faça as atividades da sua apostila, tanto atividades normais quanto as atividades finais. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve e que você continue estudando. Um abraço e tchau, tchau!